Música Benta filha de Tomás na cidade de Sousa Queria ser a esposa de Augusto Moraes Mas o seu pai não queria por ser quadradão Deu uma carreira nela de cipó na mão Corre Benta, corre Benta, lá vem seu Tomás Benta corria na frente, seu Tomás atrás E seu Tomás atrás, e seu Tomás atrás Corre Benta, corre Benta, lá vem seu Tomás Benta corria na frente, seu Tomás atrás E seu Tomás atrás, e seu Tomás atrás Augusto é um cabeludo metido a canchudo É casado e tem chamego e é namorador Tava paquerando Benta lá atrás do muro Caladinho no escuro e seu Tomás chegou Corre Benta, corre Benta, lá vem seu Tomás Benta corria na frente, seu Tomás atrás E seu Tomás atrás, e seu Tomás atrás Corre Benta, corre Benta, lá vem seu Tomás Benta corria na frente, seu Tomás atrás E seu Tomás atrás, e seu Tomás atrás Benta filha de Tomás na cidade de Sousa Queria ser a esposa de Augusto Moraes Mas o seu pai não queria por ser quadradão Deu uma carreira nela, disse pó na mão Corre Benta, corre Benta, lá vem seu Tomás Benta corria na frente e seu Tomás atrás E seu Tomás atrás, e seu Tomás atrás Corre Benta, corre Benta, lá vem seu Tomás Benta corria na frente e seu Tomás atrás E seu Tomás atrás, e seu Tomás atrás Augusto é um cabeludo metido a canchudo É casado e tem xamego e é namorador Tava paquerando Benta lá atrás do muro Caladinho no escuro e seu Tomás chegou Corre Benta, corre Benta, lá vem seu Tomás Benta corria na frente e seu Tomás atrás E seu Tomás atrás, e seu Tomás atrás Corre Benta, corre Benta, lá vem seu Tomás Penta corria na frente, seu Tomás atrás, seu Tomás atrás, seu Tomás atrás Penta corria na frente, seu Tomás atrás